Então a gente tá aqui gente, hoje dia 30, 31, 31 de janeiro, tá ali, o carro parado ali, a BC parada ali, deixei até a mala aberta, aqui um tripé, uma filmagem ao vivo aqui pelo Facebook, várias pessoas assistindo, aqui, a mulher da minha vida, e ali, o que eu quero mostrar para vocês, então segura aqui sem tremer, tá filmando, então gente, ó, tô aparecendo aí ao vivo e a Sandra tá filmando aqui, bye Sandra Diniz, olha, não corta a minha cabeça, eu estava querendo fazer esse vídeo há muito tempo, desde que eu cheguei aqui, que eu vi esta novidade aqui nos Estados Unidos, e eu estou filmando, porque eu no Brasil, lá no Ceará, em Fortaleza, eu criei o parlamento da cidadania, opa, americano amigo, eu criei o parlamento da cidadania e eu vi aqui uma coisa que tem tudo a ver com a cidadania, com a proteção ao cidadão, que é o retorno oficial, então eu vou mostrar para vocês aqui, a Sandra agora vai pegar o tripé aqui, o brasileiro parado, no meio da pista, nos Estados Unidos, em defesa da cidadania, Sandra, a gente vai movimentar aqui, peraí, com calma aí, para não mexer, que aqui é a gravação que vai para o meu canal do YouTube, o meu não, o nosso, então vai lá, vai lá, fica do lado de lá, é a minha cinegrafista, ó, fica olhando aí se eu estou aparecendo, fica me enquadrando aí, eu estou aparecendo? Qualquer coisa vai mudando, e agora? Eu estou aparecendo? Vai me mostrando aí, então está ali gente, o que eu quero mostrar para vocês? Quem vem de lá para cá e quem vai daqui para lá? Estão vendo um retorno aí? Está aqui a Sandrinha filmando, me filma Sandra, me filma, vai, vai rodando aí o tripé! É o retorno oficial, hoje eu procurei um policial aqui, que é muito conhecido aqui nos Estados Unidos, é o Gomes, e eu liguei para a polícia americana e troquei o nome do homem, disse, bosh, procuraram lá, ninguém encontrou, porque o nome do homem é Gomes, é brasileiro, policial americano, e eu vou fazer uma entrevista com ele, Ok, vai para ele, pronto, Sandra, vem para cá agora, vem para cá agora para a gente terminar aqui, sobre isso aqui, o que é que significa aqui o retorno oficial, que eu tenho aqui assim? Isso aqui é o seguinte, são vários retornos como este aqui, mas é um retorno destinado somente para as autoridades, para os carros oficiais, eu vou pegar mais informações, eu estou dando aqui as informações pela lógica, quem é que pode fazer esse retorno? Só a polícia, aí no Brasil seria a polícia militar, seria a polícia civil, seria a polícia federal, seria o corpo de bombeiros, seriam as ambulâncias, os socorristas, então, só quem faz são eles, aqui você não vê, porque se alguém fizesse em retorno aí, a estrada é toda monitorada, a polícia vai atrás do cidadão aqui nos Estados Unidos. E agora eu pergunto, eu tenho tentado mostrar para vocês que aqui nos Estados Unidos, muita gente usa a bandeira nos Estados Unidos, a fiada na frente da sua casa, muitos comércios têm bandeiras gigantes na frente dos seus comércios, e muitas repartições públicas têm a bandeira americana, por que nós não temos isso no Brasil? E aqui hoje eles estão mostrando uma ideia muito interessante, está aí o retorno oficial, agora eu pergunto, vou explicar novamente, retorno oficial, BR-116, então ali pelo macro, lá pelo macro, se faz o retorno oficial no Brasil, Brasil, mas só quem pode fazer o retorno são os carros das polícias civil, militar, federal, corpo de bombeiros e ambulâncias. Aí não vai poder ter brasileiro dando um jeitinho de fazer o retorno. Então, são vários aqui nos Estados Unidos, e eu não iria embora daqui sem antes mostrar isso, mostrar essa ideia magnífica, sensacional, de proteção à vida do cidadão, ok? Então, muito obrigado, Sandra Diniz, você, comente, curta, comente, compartilhe, e vocês, políticos, vocês, políticos, deputados, pensem nisso aí para o povo, em benefício do povo do Brasil, retorno oficial, só para carros oficiais. Muito obrigado, eu sou Luiz Antônio Lima.